Fala aí Platinovski, cê tá bom Platina? Hoje é o dia da vingança, Platinovski é isso mesmo, bem, achei a base dos caras tropa Me mataram do início do servidor, raidaram até meu jarvan galera, de pedra que eu tinha deixado Cheio de minério tropa, eu tava farmando longe da minha base né galera, que era lá perto do gelo E aí, deixei um jarvan lá galera, cheio de minério de sulfuro Metal de alta também, que eu tava precisando, tava farmando ferro, só que o ferro jogava fora galera Então eu pegava só o steel ali né, que você vai farmar Eu já tava ali com 787 de steel galera, era só levar pra base, bem, só que eu tava esperando tropa Porque como tava com drop no servidor caindo, e aí eu não queria levar pra base galera Porque o drop tava aqui na build né, então era no caminho da minha base galera E eu tava de a pé, então eu não quis arriscar né tropa Como esse stand de hack, eles indo lá pro drop, a vez no meio do caminho com aquelas antenas que eles tem Do hack, então eles podiam até me achar e acabar me matando né galera Porque o hack ele atira em qualquer lugar e ele te mata Então eu pensei né galera, ou eu vou fazer um carro pra depois vir aqui buscar o loot Ou então eu vou esperar esse drop sumido ali né, eu vou esperar mais uns 10 minutos depois Até que todo mundo volta pras suas bases, e aí eu vou pra minha base com esse loot aqui né galera Não deu nem tempo de pensar isso galera, foi questão de minutos ali, os caras já foram lá e raidaram né E eu já falei pra eles, eu vou achar essa base e vou te raidar Eles até falou que eu não tinha coragem, que eles estavam esperando, que eu seria bem vindo na base deles, beleza? Cheguem aqui né bem, agora eu vou lá pra buscar a bomba galera, enquanto eles vão dar as boas-vindas Para os nossos primeiros membros aí do canal galera, o Maurício Pereira, Bahia 2K E também o canal DJ, canal DJ aí né Pra quem não sabe o que é Seja Membro galera, é você ser um membro tá, do canal aí tropa Assim que você ativa a opção Seja Membro galera, você tem alguns privilégios tá bom Como por exemplo o seu comentário galera, quando você comentar alguma coisa aí na rodada, no vídeo Ou então lá no chat ao vivo né galera, quando tiver em live O seu nome vai aparecer mais destacado né tropa E também vai aparecer com um emoji lá no seu nome Mostrando o quanto tempo que você já é membro do canal tá bom Então cada mês que passa galera, que você é membro do canal Você vai ganhando um emoji Você vai ganhando um emoji diferente, beleza? Outra coisa também né, afinal que você tem prioridade Na hora do Alpha responder os comentários tá Você também pode assistir os vídeos antes de todo mundo Antes do vídeo ser postado Antes do vídeo ser postado você consegue assistir primeiro do que todo mundo tá Cuidado que explode Já explodiu mesmo Olha eu sabia que tava com um porta de estilo aqui tropa Vou ter que voltar lá na bata e pegar C4 agora Acho que o 8 C4 já vai dar certo E o mais legal de você se tornar um membro do canal Platinovski É que daí você vai ter vídeos exclusivos Mas que vídeo é esse Platinovski? É um vídeo galera do que eu faço no meu final de semana Da minha hora de lazer né, fora do jogo aí tropa Conforme vai o andamento do canal galera Vai ter muitos outros benefícios também tá bom? Voltei lá na base tropa Vou buscar C4, trouxe 16 Eu espero que dê pra raidar essa base aqui né Eu tenho que raidar galera Porque eu tenho que me vingar desses caras né Beleza, 4 Mas tava bugando no dia aí Tem uma música que fala igual no Ranch lá né tropa Quando fala é a bomba óleo né A bomba de... aquela peida A famosa peida que fala né Bom galera, lembrando vocês também tropa Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tá tropa Pra quem tá ansioso aí pro lançamento do Project Evo Aba aba Então galera, foi criado um grupo novo aí tá tropa Específico do jogo no Brasil tá Pra quem... os moderadores do Brasil Que são responsáveis pelo jogo aqui no Brasil tá galera Então foi criado um grupo deles aí Dos moderadores É... que são responsáveis É... no Facebook tá tropa Então vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo tá É só você correr lá e seguir a página bem Aba Cuidado que explode bem É muito vantajoso galera Nossa assim, olha o tanto de carvão galera Eu tava precisando viu Na base tem muito sulfuro queimado galera Só que não tem carvão né Até pra queimar tem muito sulfuro também Então galera, qual que é a vantagem tropa De você seguir aí o grupo do Facebook tropa É bom você seguir galera E já começar a ter ali É... nossa galera Olha, rastreador 762 meu Deus do céu Não é possível Olha isso Era tudo que faltava tropa Tudo, não falta mais nada agora Acabou galera Não, até motosserra Meu Deus do céu Deixa eu raio da logo Ih, C4 Não vou meter C4 aqui não Não tem bomba Olha na mochila desplatina Não tem nada meu Deus do céu E aqui Ó, AKM AKM eu já peguei né Já aprendi Deixa eu guardar aqui também Ah meu Deus Não é possível Vou ter que voltar lá na base Deixar a base aberta tropa E eu não vou colocar uma C4 aqui de jeito nenhum Já guardei o rastreador O que mais precisava aqui era o rastreador Acabou Agora ninguém me raia mais não É, então galera É bom que você siga o grupo aí do Facebook tropa Porque quando lançar o jogo galera Você tiver algum problema com o jogo Algum bug Alguma coisa que você vê Vem a conta sua Que dá algum lag Você perde sua conta Alguma coisa Então você vai poder Ter o grupo aí do Facebook Pra você conversar né Com os moderadores Tá, então já corre lá E segue o grupo lá Tá bom tropa Lembrando que o link Tá aqui na descrição do vídeo Tá Corre lá e já segue a página também Tá galera Acabou a bomba Eu tenho que quebrar o resto Na munição mesmo Vou pegar essa KM aqui Acho que com essa aqui já dá Deu, beleza Pronto Meu Deus do céu E eu vou ter lá na base Buscar a bomba Mas não é possível Eu tô virado os avessos Oi Só porque é sexta-feira Galera Não é possível Pior que hoje é sexta Mas eu vou ter que jogar Vou ter que trabalhar Hoje aqui no YouTube Não vou ter como Fazer nada hoje No final de semana Só amanhã Amanhã Não tem jeito Amanhã é dia Hoje é só jogar Naquele servidorzinho Tá complicado O dano não conta Meu Deus do céu Mas enfim É servidor mod É melhor não contar Dando que jogar Contra hack Minha base falando Nessa minha base Eu vim aqui editar o vídeo Pra vocês Minha base tá caindo Decay lá A parte do Steel Eu upei tudo Tudo não ainda Falta 2k de Steel Pra upar a base ainda E eu tenho que farmar minério Que eu vou farmar Cartão Eu não consigo Eu fico morrendo Pros Platinum toda hora Aí não tem jeito Ah tem uma coisa também Tem muita gente reclamando Que tem a loja Lá no jogo Então galera Aquilo lá foi Realmente foi um erro Na hora de criar O servidor Só que isso daí Vai ser corrigido No próximo servidor Assim que abrir Tá bom Não se preocupe não Próximo Ó Eu vou tomar uma Uma madeira Aqui agora Meu amigo Platinum Sai da frente Arranca as tripas Do Platinum Com essa motosserra O massacre Da serra elétrica Já usei meus dois Reviver lá na conta Dá vontade de entrar Na outra conta Não pode Porque se entrar Tomar ban É bem Não adianta Eu não posso Resgatar meu reviver Tem gente que consegue Eu já levei o luz Pra base Voltei aqui só pra Ui pra base Tem gente que consegue Jogar do começo Até o fim Sem reviver Eu não consigo Galera Eu tô viciado Usar o reviver O cara me mata Eu fico louco Eu não aguento Não quero morrer Pra ele Eu não aceito Eu vou e uso o reviver Sem nada Mochila Aí o cara vai me matar De novo Aí eu fico Não vou nem falar o que Mas aí é complicado Eu troco Meu Deus do céu Tem um lá no servidor Mesmo que ele Tá marcado Na hora que eu achar Uma dinamite Eu vou farmar O resto do dia Mas eu vou Raidar a base De titânio Steel Seja o que for Vou raidar na dinamite Não vou nem procurar C4 Ontem eu já fiquei Sem dormir Hoje eu vou ficar Sem dormir de novo Só farmando Só que o problema É que hoje eu vou ter Que farmar titânio Que eu achei O refinador de titânio Achei não Raidar a base Do pletinoz Que tinha A base de madeira A base de madeira O cara com o refinador de titânio E tomou raid online Coitado Assim que acabar O servidor aqui Eu já começo a postar Pra vocês Sobre o servidor lá Tá tropa E assim que acabar Aquele servidor também Já vai começar outro Viu galera Não se preocupem Então hoje galera Eu não vou nem poder Farmar pra raidar Hoje mesmo que eu achar Dinamite Essas coisas Eu não vou poder Farmar pra raidar Eu tenho Se eu não me engano Acho que 8k de pau Pra só E eu não posso usar Agora que eu tenho Que fazer munição Resumindo Hoje e amanhã Eu não vou poder Raidar ninguém Isso aqui eu acho Que é uma base boot Tropa Eu já tinha visto Essa base boot Falando nisso galera Tem muita gente pedindo Pra fazer vídeo Sobre base boot Onde que elas nascem O horário que elas nascem É desse mapa E do mapa aurora Não sei se o mapa novo tem Eu acho que tem também Todo mapa tem Então mais pra frente Eu faço assim galera Um vídeo pra vocês Onde que nascem As bases boot Então galera Hoje eu vou ter que ficar Sem dormir de novo Só farmando Só que não é farmando Pra raid Não é farmando Pra manter a base Eu tenho que farmar 2k e 600 de steel Pra upar a base E mais uns 2k Pra manter o gabinete Então resumindo Hoje eu vou amanhecer Eu digo galera Só hoje eu vou ter que farmar No mínimo uns 3.500 De steel E farmando cartão Não tem jeito Não consigo Toda hora eu morro Não tem jeito Farmando cartão Não consigo juntar steel Quando a vez Eu junto ali 100, 100 e copia Os cara vem e me mata E eu de QBZ O cara me mata de SMG Porque o dano não conta E tem um jato lá No servidor Que o dano dele Tá contando Praticamente todos Ainda mais de QBZ Já eu Pra mim A fama conta mais A SMG não conta tanto Já a QBZ Conta zero Você tem que rezar Você tem que rezar Antes de atirar Porque senão Você tá lascado E engraçado É que dá a impressão Que quando o cara Atira em você O dano dele Conta normal E quando você atira O dano não conta Só que na verdade Não é Só que na verdade não é O dele Pra ele também Não tá contando dano O negócio é que você Fica olhando Porque não tá contando dano Você fica apurado E aí ele não E ele continua atirando Por isso que você tem Essa impressão Deixa eu pegar O que eu acho Que eu coloco no Eu morro Eu vou guardar mal o ferro Tô precisando de ferro Pra colocar na base É, paixão Se a vida do alvo Não é fácil não, bem Se eu ir para lá Com essa base Vai fazer um barulhão Enquanto vocês Estão aqui assistindo o vídeo A base do alvo Tá lá com o DT É isso mesmo, bem Fazer o que, né, galera E agora tem que voltar Lá pra correndo Farmar titânico Pra colocar no refinador E farmar o estilo O que que é isso? Que é uma bomba óleo? Poxa, uma bomba óleo, troca Olha isso Ah, tinha uma base aqui Ó, o cara raidou Foi raidou agora, galera Acabou de raidar Caraca Ó Não, só minério ruim Eu não quero pedra Pedra tem bastante já Não tem nada que eu queira aqui, não Machado 3 Deve ser tudo machado de coisa Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e tchau Obrigado Fui Deixa o like